Se doer, você me fala, tá? É rapidinho. Olha. Vou tirar a música. Dói? Ela tá presa aqui, ó. Dói? Dói um pouquinho. Tem que cortar ela aqui. Tá doendo? Ela tá presa aqui. Pronto. Pronto. Lançamos o curso de podologia online. Isso mesmo, online. Pra você estudar aí, no conforto de sua casa, no celular, no notebook, aonde você quiser. Quer saber mais? Clique no link abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje.